Eu tava andando aqui bem de boas e olha o que que eu encontrei, tem um ninho aqui velho, mó aleatório, tá com 95% de vida, zero de food, a gente não conhece também o The King que é o dono, não tem nem ovo aqui dentro, tá abandonado aqui o ninho coitado. Enfim, a gente tá aqui The Acrocanthosaurus espacial e o cara acabou de brotar do meu lado. O cara surgiu do nada, ali é nígida velho, o cara ali é nígida, dá pra ver pela pele, do nada um camara velho brota do nosso lado, vou dar ameaça pra ele, vamos tentar caçar esse camara, se bem que eu não tô com fome né, não tem porquê, mas eu vou dar uma mordida nele, só pra ele se ligar, ó, ó, opa, tá, vou mandar amizade. O cara não fez nada, coitado. Ah, mal paz. E ele tá correndo ali desesperado, calma amigo, eu sou aqui também espacial velho, tu é um alienígena. Aquelas bolinhas ali nele é muito mutante, sério, lá vai ele ó, tá indo embora. Aquele camaraçauro mutante saiu correndo nessa direção, ah lá tá ele ó, e o cara tá indo embora, eu acho que ele ficou com medo da gente. Vamos ficar seguindo o meliante aqui, atordoando ele um pouco, eu não sei pra onde ele tá indo, mas parece que ele tá nervoso, quer encontrar alguém eu acho. Ó, andou em zigue-zague aqui, vamos dar mais uma corridinha de leve e depois eu deito. Caraca, olha lá de longe, acabou de entrar dentro da floresta, eu acho que é um gigalotossauro velho. Vamos deixar o camaraçauro ali atrás e vamos tentar pegar esse gigalotossauro com a perna quebrada. Ele foi ali pro meio do mato. Ó, tá gritando. Ah, vamos pegar esse meliante. Eu tô andando aqui e não encontrei o gigalotossauro velho, sério. O cara desapareceu com a perna quebrada, utilizei o faro e não achei o rastro. Até vou usar de novo aqui ó, vamos ver se eu pego ele. Ah, não é possível, ele deve ter ido por aqui. Ó, não tem nada. Caraca, perdi o maluco velho. Vamos se juntar com o acro aqui ó. Tem o acro lutando contra um camara. Vamos dar amizade aqui pro acro. Ó o tamanho do acro, filhote. Tem um filhotinho aqui velho. Manda amizade pra ele. Caraca, ele tá ameaçando aqui o camarão. Escutei rex aqui atrás. Ah lá ó, tô vendo ele. Tem um rex lá do outro lado. E tem também o avaceratops que eu tô vendo. Eu acho que o acro nem me viu. Manda amizade aqui pra ele. Calma acro. Tô contigo aqui ó. Rapaz, o camara tá indo pra cima, vamos ajudar. Vambora. Aí, mordi. Beleza, já dei uma mordida. Já mandei aqui uma ameaça. Boa, atacando um camara aqui. Nem preciso mais, eu só tô indo. Nossa velho. O tanto devido que ele tirou de mim. Coitado velho do acro. Olha o tamanho dele. Nossa, quase que ele foi pra vala. Beleza, girando aqui. Eu tô vendo um outro rex ali ó. Ou é um alberto. Eu acho que é um alberto na verdade. Caraca, o maluco tá sendo caçado. Aí, chamei atenção. Não, não. Morri. Nossa, já era. Caiu. Não. Perdemos o acro. Ele tá ameaçando. Eu vou tirar aquele alberto da carcaça. Isso, sai. Não, ele não tá deixando eu chegar perto da carcaça. Acho que eu vou ter que recuar. Não dá pra enfrentar um camaraçauro. Muito poderoso pra gente. Se a gente tivesse com mais acros, aí sim ia dar. E eu acho que eu tô vendo um espinossauro lá do outro lado. Eu acho que é o espino mesmo. Caraca, tadinho do acro. Sério, eu mal encontrei ele e ele já foi pra vala. E não é que tem um espinossauro aqui mesmo? Saca só ali do outro lado ó. E é dos grandes ainda. Eu acho que ele tá de dono da ilha. Mandar ameaça pra ele. Aí, mandei um gritinho. Será que a gente atravessa? Ó, escutei. Ah, é um psitaco. Beleza. Vamos lá, vamos tentar atravessar aqui ó. Ah, lá vai ele galera. Ah, o Rex tomou a carcaça do Alberto. Olha lá do outro lado. O Rex expulsou o Alberto, velho. Pegou a carcaça pra ele. E o Camara deitou, né, claro. E o espino tá atravessando ali. Será que o Camara vai expulsar o Rex? Não, acho que não. Mas talvez o espino vá. Tá se aproximando ali ó. E do nada o espino começou a atacar o Camara, velho. Do nada. Nossa, o Camara foi pra cima. Nossa. O Camara derrotou... Nossa, derrotou o espino. O espino galáctico. Vamos chegar lá agora, né. Vamos já ameaçar aqui. Mandar umas ameaças. Vamos tirar esse Camara. E vamos tirar o Rex também. E já tô chegando aqui ameaçando. O cara, velho. Não quer nem saber. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. Tô vendo um Alossauro lá em cima. E o cara já vem gritando. Não vou intimar ele. Vamos só cruzar. E eu vou seguindo aqui reto porque tem uma ravina. E tem um rio. E aí, de repente, a gente pode... O Alu ficou em posição de bote mesmo. Você está me desafiando, é? Então vamos ficar também, ó. Ele vai querer lutar. A gente luta. Mandar ameaça pra ele pra mostrar, né, que eu sou hostil. O cara já tá mandando uns gritos. E mordida. Enfim, eu falei que eu ia ir pra ravina. Que tem um riozinho ali, né. E a gente poderia ver se tinha alguma coisa. Mas eu acho que esse Alossauro vai querer lutar. É. Vem então, menino. Ó, mandou ameaça já. O cara é todo amarelo, velho. Aí, mordi ele. Calma, calma, calma. Mordi de novo. Ah, vamos atrás. Ah, colei. Já era. Ah, deu bobeira. Aí, girei. E agora eu dei bobeira, velho. Muita bobeira. Pera aí. Ela pega essa peça aí, viu? O bom é que ele tá sangrando bastante. Aí, já era. Mordi. Vamos dar um girinho aqui. E já era. Acabou pra ele. Ha, ha. Muito bom. Vamos deitar do lado. E agora a gente tem uma carcassinha aqui, a qual eu nem tava esperando. Porque o meu objetivo nem era ele. Ó, que maneiro, velho. Ele tem ali uns detalhes azuis na cabeça. Muito bonito. Muito obrigado. Muito obrigado. E, bom. Pelo menos conseguimos derrotar aqui um Alossauro com o nosso Espacial Acro. Ou Acrocanthossauro Espacial. Vamos ficar aqui deitadão. Recuperando aqui do nosso sangramento. Aí, depois a gente se levanta, come aqui, vai tomar água e faz essa andança, no caso. Eu vou indo aqui tomar água. Então, eu vou subir aqui. Eu sei que eu tô com muito sangramento, mas não tem problema. A gente tá ainda recém machucado. Então, tá de boa andar. Eu vou ali ver se tem alguma coisa na ravina. Porque, de repente, nem tem porquê eu ir daí, né? Se não tiver nada. A nossa carcaça tá lá atrás. Eu já vou voltar. Mas a gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E que legal que eu tava indo pro lado errado, né? Era pra cá, na verdade. Mas muito obrigado a todos. Valeu, até mais e tchau. Fui. E eu sei que vocês estão curiosos pra saber se tem alguma coisa aqui. Vamos ver, então. Vou chegar ali perto, ó. Vamos lá, chegando aqui. Tem algo? Não. Aparentemente, não. E eu quase caí daqui de cima. Mas valeu, então. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí